Estes são eles, os mosqueteiros de Lohen Enquantenham no queda casconha e sonhos de mosqueteiro Assustos os segredos que podem sofrer Estes são eles, os mosqueteiros de Lohen Portos que é muito mais que da mojada E é muito vaidoso E o poeta Aramis que não sabe o que quer E é para uma simples joia Decidir a cultura de um país E tudo está nas manos Destes quatro bravos heróis Estes são os mosqueteiros de Lohen No último episódio de Los Mosqueteiros de Lohen Portos, meu amigo, você está bem? Sim, mas estou cheio de fatura pra pagar Aramis, você vai ser padre? Sim, minha namorada me deixou e eu resolvi virar padre Mas ela te enviou esta carta Ah, é? Então eu não vou ver ser padre, não Aramis, Constance foi raptada Estou nem aí Me escute, Dertanha Vou te contar uma história Mas você quer mesmo saber? Todo mundo quer saber, Aramis Todo mundo Então tá bom, eu conto Um dos condes da minha província Que era muito nobre Muito nobre mesmo Se apaixonou aos 25 anos por uma garota de 16 Lembrando que na época podia, hein? Não precisam chamar a polícia não Até porque a Constance estava casada com 25 anos e o cara lá... Na verdade ela tinha 23 Constance ficou 23 e o marido dela tinha 50 Pois é Era normal, gente, era normal O Conde com 25 anos e se apaixonou por uma garota de 16 era normal Essa moça chegou na vila onde ele morava com seu irmão que era padre A moça encantou com sua beleza o amigo, o meu amigo Conde Ninguém sabia de onde ela era Mas ninguém ficava querendo perguntar por causa de tamanho a beleza que ela tinha E do irmão que era padre Então não tinha que se suspeitar de nada Porque era bonita e o outro era bonzinho Então ninguém queria perguntar Todos tinham certeza que eles eram pessoas de bem O meu amigo Conde, que era dono da terra, se casou com ela O idiota estava apaixonado O imbecil casou com ela Ele a levou para o seu palácio E tornou a primeira dama da província E era algo que ela realmente executava muito bem Ela sabia o que ela estava fazendo Era boa nisso Um dia quando ela estava caçando com o marido dela Que era o Conde, meu amigo Que parecia um primo, mas era meu amigo Ela caiu do cavalo e desmaeceu O Conde foi correndo socorrer a lambesgoia da esposa dele Ele rasgou com o punhal as roupas que sufocavam ela E aí Ele viu o ombro dela No ombro tinha uma flor de lis Ela estava marcada, D'Artagnan Marcada Você bem sabe que se marcam as pessoas com pena de morte com a flor de lis, D'Artagnan A moça que parecia de bem Era na verdade do mal Se marcaram ela, ela fez algo terrível no passado O Conde então amarrou a esposa dele e a enforcou em uma árvore O Conde tinha que fazer isso Ele era o dono da terra, tinha que fazer justiça Mesmo que custasse a vida da sua amada esposa, D'Artagnan E depois disso Ele não conseguiu amar mais ninguém, D'Artagnan Não conseguiu amar mais nunca mais Nem a ele mesmo Aquilo tudo fez com que o Conde não caísse mais um feitiço de belas mulheres poetas e apaixonadinhas Véia, vamos beber agora E o irmão? Que irmão? O padre O irmão padre O irmão da moça Ah O dono da terra também mandou matar ele Mas ele conseguiu fugir É, mas ele não era irmão dela não, D'Artagnan Não era irmão não Ele era o primeiro amante e cúmplice da moça Ele queria que ela casasse com alguém rico Para que os dois fossem ricos Tomara que ele tenha morrido também, aquele desgramento Coitado do meu amigo Conde, D'Artagnan Até hoje ele vive bebendo para tentar esquecer D'Artagnan E não esquece, não esquece Parece que ele lembra mais, meu Tadinho D'Artagnan tava ficando meio... Eu encontro ele todos os dias quando eu olho no espelho Essa parte deu tempo, mas ia ser engraçado, tá? Continuo D'Artagnan tava ficando meio louco por causa da história que a D'Artagnan contou, né? Ele tava tipo, minha nossa Ele matou a moça Até porque na época era tipo assim Matar homem, tudo bem, mas matar mulher e criança Era algo meio imperdoável Pois é Principalmente que se fosse para matar mulher A mulher tinha que merecer mesmo E tinha que ter a própria pessoa para matar Que eram os carrascos da época Então não era tipo qualquer homem Ah, você roubou aqui moça, eu vou te matar Não, no máximo cortava um dedo para mostrar que ela roubou Mas tinha que fazer algo terrível mesmo Para ela morrer E tinha que ser morte de carrasco Por isso que o D'Artagnan começou a ficar louco com a história Ele realmente tava tendo pesadelos com a história Então ele fingiu que dormiu por estar bêbado Para não ter que conversar mais com o Atos Aí o Atos falou assim Ah, esses meninos não sabem beber mais nada não Vou beber o copo dele Vou andar pela metade Se tivesse inventado a canetinha Eu iria rabiscar a cara dele No dia seguinte D'Artagnan não conseguia tirar a história terrível de Atos De sua cabeça Ele lembrava de cada palavra E queria ter certeza de uma coisa O Gascão então foi em direção ao corte de Atos E estava disposto a tirar sua dúvida Mas encontrou com ele sóbrio E Atos sóbrio não jogava a conversa fora Atos era um amigo como se quisesse Acesse os pensamentos Ele tava mal desconfiado Era pra cá D'Artagnan Bebi muito vinho ontem amigo E eu devo ter falado tantas coisas extravagantes Não Atos Só disse coisas vulgares Ah é? Você me surpreende Achei que tivesse te contado uma história bem triste Acho que eu estava mais bêbado que você Porque eu não lembro de nada Todo mundo tem um tipo de embriaguez A minha embriaguez é triste Eu fico falando histórias tristes que minha babá me contava Ah, então é isso? Eu achei que fosse um sonho Já que não era um sonho Eu me lembro um pouco agora Estávamos falando de pessoas enforcadas É, tinha certeza que eu te disse isso Essas pessoas enforcadas são meu pesadelo D'Artagnan Acho que eu estou me lembrando Era uma mulher, não era? É... Vou parar de beber D'Artagnan Isso é um péssimo hábito A propósito, obrigado pelo cavalo que me trouxe Gostou dele? Gostei Mas ele não é muito resistente É sim Atos Corri muito com ele Ele está firme e forte Então eu devo ficar triste Por quê? Eu me desfiz dele O QUÊ? Eu acordei muito cedo hoje Você estava dormindo igual pedra Eu fiquei entediado e desci para ver o cavalo Vi um dos ingleses de ontem querendo comprar um cavalo Pois o dele tinha morrido Então eu disse a ele que estava vendendo o meu Ele se interessou pelo belo cavalo e queria comprar por 100 moedas Eu disse que o cavalo valia mais Mas que eu não ia vender ele Eu ia apostar ele no jogo Então começamos a jogar e perdi o cavalo no jogo Você está bravo? Tô Não, não encosta em mim Não encosta em mim não Atos Nós ganhamos o cavalo por agirmos com bravura Atos Era para todo mundo reconhecer a gente por causa do cavalo Você não fez certo Atos, não fez Droga Cari, eu não sou mais o melhor amigo também A cela serve para nos reconhecerem D'Artagnan Além disso eu não gosto de cavalos ingleses Hummm São só animais D'Artagnan Você já está bravo e nem terminei de contar a história Ah não, o que mais que você fez? Depois que eu perdi o cavalo eu resolvi apostar o seu O que? E perdi Perdeu o meu cavalo Ah não Atos, ah não, não, não Você não está bem não Eu tenho... Meu, tenho certeza que você está louco Atos Não é possível cara Eu perdi até os seus arreios e a sua cela Calma D'Artagnan Calma D'Artagnan Calma, eu ainda não terminei O que? Você perdeu tudo O que você ia arriscar a perder de novo Atos? O que mais que você tinha você não tem mais nada Bem, tem esse lindo anel de diamante que brilha no seu dedo e que eu notei ontem meu caro amigo Não, não, não Sim, sim, sim Atos, não Atos, não Esse diamante? É, eu acho que ele vale mil moedas Ô Felipe, você está brincando Não está não? Não, não, não faça isso comigo Atos Eu espero e espero que não tenha arriscado meu diamante Atos Tá, se quiser eu não falo, mas que eu apostei ele eu apostei Atos Não precisa gritar Infelizmente eu estava em maré de azar E sem querer eu perdi tudo D'Artagnan Até esse seu diamante Sem querer? Como assim você sem querer perde meu anel de diamante Atos? Você apostou ele querendo? É, mas como eu tenho massa cinzenta eu tinha o plano Grimond disse que o inglês queria contratar ele para ser servente dele Então eu apostei o Grimond Você apostou o Grimond? Deixa eu falar D'Artagnan Então, continuando Eu apostei o Grimond para tentar recuperar as nossas coisas E ganhou? Sim, ganhei seu diamante Isso Depois eu apostei de novo o diamante para tentar ganhar as nossas outras coisas Não E eu ganhei os seus arreios É Depois o seu cavalo É Depois os meus arreios Isso E depois o meu cavalo Bravo Atos, bravo! Depois eu perdi tudo de novo D'Artagnan tava tipo assim Eu vou te matar Espera aí Espera aí Calma, não me mate ainda D'Artagnan Depois eu voltei a jogar e ganhei seu diamante e os nossos dois arreios Mas e os cavalos? Esses eu não consegui Atos O que faremos dos arreios sem os cavalos? De isso eu tenho um plano D'Artagnan Vamos voltar a apostar Mais uma vez Não, 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 não 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 Melhor não arriscar nada Atos E vamos embora logo daqui vai Anda que você me apote também Que pena O inglês tinha muitas moedas, sabe? Alguns minutos depois D'Artagnan estava jogando com o inglês Ele havia apostado os dois arreios na experiência de pegar um cavalo de volta Ou sem moedas do inglês D'Artagnan fez uma jogada de mestre e gritou o Uno em tempo recorde Gente, eles não jogavam Uno, tá? Mas a gente tá A gente fala Uno pra vocês entenderem Porque eles estão jogando um jogo que é uns... Não é nem truco exatamente que eles jogam Eles não falam direito qual jogo é Eles também jogam jogos de dado E me fazem lembrar do jogo de dado do Piratas do Caribe Mesmo eu acho que não é Mas assim Como a gente não tem certeza do jogo E esse livro foi escrito em 1800 Então a gente não sabe os jogos da época Então a gente tá Jogo do bicho Jogos do Uno 21 Essas coisas só pra... Os jogos que vocês conhecem Então ele chegou e ganhou rapidinho do inglês Foi mais ou menos o Dru jogando lá com o Cris 21 E assim ele recuperou o seu lindo cavalinho Mas Atos achou que seria muito mais sensato que ele pegasse assim moedas Mas eu quero ficar com um cavalo D'Artagnan Cavalo dá muito prejuízo E cavalos ingleses são frescos e cheios de pedigree Com o dinheiro poderíamos passar o mês inteiro bem E ainda sobraria algo para tentar achar constância Sem pensar duas vezes D'Artagnan pegou o dinheiro e foram embora Antes que Atos nos fizesse perder mais alguma coisa Para voltar até Aramis D'Artagnan e Atos foram montados nos cavalos de Planche e Grimont Enquanto os sorvetes iam a pé e levou na cela sob a cabeça Sim gente, eles foram a pé e nem para levantar no lombado do cavalo Dá para levantar um pouco menos? Estou ficando tão dolorido É, não fizeram isso não, deixaram eles sozinhos E para piorar, Atos e Atos se adiantaram e foram na frente Chegando lá na estalagem onde estava Aramis antes E deixaram eles para trás andando sozinhos no meio do caminho Eu acho que não é aquele negócio do empoeirado Eu sou o Kent e eles com a cela Ao mesmo tempo que a sombra para a cela é peso Nossa gente, pelo amor de Deus Eu queria muito que tivesse uma conversação deles nessa cena Eu também queria muito Não, eu queria muito que no livro Eu pensei muito que ia ter Pensei muito, assim tipo Porque muitas coisas que eles poderiam tirar nossa dúvida Se o ator tivesse pensado em fazer uma fofoca ali entre os É, porque ninguém sabia como era a casa de Portos O Portos não deixava ninguém entrar lá Então eu sabia como era a casa do Aramis Sabia como era a casa do Aramis Do Atos que eles viviam lá Mas ninguém falava Então vamos supor que em uma cena O Mosqueton falasse o porquê Então isso ia ser uma coisa interessante E ele perdeu o tempo Talvez nas outras... Não ia ser legal porque o Atos não permite que o Grimond falasse Aí tipo nessa cena aí que ele deixou ele sozinho com o Plachê Ele com certeza ia conversar até não aguentar mais com o Plachê É, não exatamente xingando os outros Mas mostra uma conversa legal deles Mas não tem É... Tá, continua Atos e D'Artagnan chegaram na estalagem de Aramis E lá o encontraram olhando pela janela muito melancólico Eles já estavam passando Ele estava tipo no segundo andar olhando pela janela E eles viram ele da janela Com o ar chorando É D'Artagnan olhava uma nuvem de poeira que se ia com o horizonte D'Artagnan já esperava o pior Então eles perguntaram o que houve a Aramis O poeta suspirou e com muito pesar falou Ai, eu sou uma idiota Só agora você percebeu? O que foi Aramis? Por que você está depressiva de novo? Estava pensando em como os bens desse mundo se vão tão fáceis com o vento Traduz pra gente A gente não sabe falar a língua dos poetas Aramis Eu fiz um mau negócio Eu vendi meu cavalinho por 60 moedas Eu sou uma anta O cavalo corre tanto que poderia atravessar a França em 3 galopes Eu vendi por 60 moedas Eu tô daqui vendo a nuvem de poeira da Lira embora Que raiva O cara me roubou a rida por cima D'Artagnan e Atos começaram a rir de Aramis e o poeta reclamou Riam? Eu mereço mesmo Sorte é de vocês Estão montados nos cavalos simples Enquanto seus criados vêm vindo puxando seus lindos cavalos fitness Importados das idiosarábicas Nesse meio tempo Grimão de Planchê chegaram Haviam pegado carona com uma carroça E quando saíram Aramis viu só as celas e ficou desacreditado Mas o que é isso? Por que eles tão trazendo suas celas? Agora entende por que rimos? Se você é um idiota é porque faz parte da equipe Somos todos iguais Por isso somos os 4 inseparáveis As 4 andas As 4 andas Os 4 ratos sérios Mas somos iguais mesmo Assim como vocês eu também mantive só os arreios Sei lá eu fiz por instinto E o que aconteceu aos padres Aramis? Ah meu caro Aqui na estalagem eu encontrei um vinho muito bom Mas muito bom mesmo Divino Divino encorpado Hum uma delicia Daí eu convidei os padres para beber vinho comigo E eles ficaram bêbados Fácil fácil Só que como eles eram meio velhos Eles Eles Morreram Eles morreram? Eu juro que eu não toquei veneno E eu lá ia saber que os caras iam morrer Minha nossa Aramis Depois apareceu um jesuíta E eu convidei para beber E agora ele quer ser mosqueteiro também Ah não Já basta um padre entre nós Com a gente ele não anda não hein Tá Mas entre tantas desgraças eu tenho uma boa notícia Eu comecei um lindo poema Ainda não terminei mas posso recitá-lo para vocês Mas farei isso depois Podemos regressar a Paris? Não queria admitir mas Eu estou ansioso para rever meu bom amigo Portos Do jeito que ele é Ele não vai vender seu magnífico cavalo de jeito nenhum Pelo menos um de nós será aclamado quando montarem um cavalo de príncipe Se não posso montar pelo menos me contentarei em vê-lo montar E talvez ele me deixe dar umas galopadas também né Aramis, Dartenha e Portos se foram a cavalgar Os serventes porém subiram novamente na carroça que pegaram carona Desta vez com Bazin também Que assim como os outros carregava a cela do amo E assim prosseguiram até Portos Ao chegarem a estalagem viram Portos preparando um magnífico jantar E ao ver seus amigos Portos ficou muito feliz Meus amigos chegaram em hora boa Poderão jantar comigo Nossa, quatro lugares Portos Até parece que não se esperava Na verdade não Eu estava esperando alguns gentis homens Mas eles acabaram de avisar que não poderão vir Ainda bem que chegaram Assim o banquete não será perdido Todos se sentaram a mesa E Portos pediu para que Mosqueton fosse pegar o dobro de vinho A refeição estava deliciosa E eles se empanturravam Até que em dado momento As olham seu prato E depois seus amigos olham seu prato E depois os amigos olham pro prato Pratos amigos Pratos amigos Pratos amigos E por fim falou Vocês sabem o que estamos comendo? Hum, é algo delicioso Uma gostosa bitela recheada Hummm Estou comendo lombo de cordeiro Hummm E eu estou comendo peito de galinha Não, não estamos meus amigos O que comem é carne de cavalo Cavalo Nós estamos... Cava... Ai, vida Água Carne de cavalo Ai, vida Portos Mas ficaram com os arreios Direto nas estalagens Que morreu Que o Portos vendeu por 150 moedas Do governador É... Era o cavalo do governador Que morreu E o Portos vendeu pra ele O cavalo bonito dele por 150 Todo mundo estava passando mal Porque descobriram que a carne era cavalo E o Portos ficou quieto Então eles sabiam que era cavalo Mas depois que eles discutem aí Um pouco mais pra frente Eles vão e sentem E continuam comendo Como se nada tivesse acontecido E tipo, eles continuam comendo cavalo É o que tem pra hoje, né? Porque não a gente chama McDonald's, não Não sei, não sei O que está acontecendo aqui nesse treco Que tem Fazer o que, né? Tá, mas continuando Eu ouvi de ele Porque deixava todo mundo desnorteado E eu não queria humilhar tanto as pessoas com sua boniteza Aham... Sei Mesmo assim, Portos foi o que mais conseguiu dinheiro com o cavalo Aramis, a medalha de prata é tua O Portos conseguiu 80 moedas no cavalo O Aramis, 60 E o D'Artagnan e o Atos Venderam os dois Por 50 moedas É, venderam por 100 Mas aí foi dois cavalos por 100 moedas Então eles ficam em terceiro lugar Vendendo o cavalo por 50 Porque foram 50 moedas por cada cavalo Depois veio o Aramis com 60 E depois o Atos com 80 É Mesmo que o cavalo valesse mais de 100 moedas Pois é Os amigos riram e foram embora para Paris Juntando os trocados que lhes sobravam E dizendo o que fariam com o dinheiro Ao chegar em casa D'Artagnan foi surpreendido com uma carta de Treville O capitão havia conversado com o rei E ele havia lhe dado a mercê de finalmente se tornar um mosqueteiro D'Artagnan foi só o titano contarei isso aos seus amigos Mas quando chegou a casa de Atos Viu todos Juntos na casa de Atos Meia hora que ficou sem ver os amigos Logo eles falaram que Treville havia os informado que o rei pretendia começar a guerra contra a Inglaterra no dia 1 de maio E deveriam comprar os equipamentos Na época além do mestre de Treville não ensinar os mosqueteiros a lutar Ele também não pagava pelos equipamentos deles E nem os uniformes Os mosqueteiros que tinham que tirar do salário deles e se virar para comprar armas, cavalos e tudo mais Era tipo, não tinha vale-refeição Era tipo, só tinha o salário cru, entendeu? É, e as coisas não eram baratas Então tipo, nem os uniformes Porque tipo assim Então, para você ser mosqueteiro você precisa do uniforme Para o seu uniforme você vai lá na costureira dos mosqueteiros E para o costureiro dos mosqueteiros Vai dar seus tamanhos, você paga eles e eles vão te dar Era tipo isso daí Então tipo, por isso que a gente fala que o mosqueteiro dava mais prejuízo do que ganho Era só a casca de ouro e dentro não tinha nada É, o bom é que você tipo, ainda ganhava Você era respeitado por ser mosqueteiro Mas é o que eu estou falando, é a casca de ouro e dentro não tem nada É tipo, não é glamuroso como todo mundo acha Porque se você olhar mesmo, dava para saber que não era tão glamuroso Sempre caso que o Ports estava lá Porque o Ports, ele sempre queria que as pessoas olhassem ele bem Mas ele sempre escondia nas costas, assim, quem pegou a referência, a pobreza dele É que eles eram pobres, até porque teve aí meses que eles nem tinham o que comer Como é que eles não tinham, sabe? Seram mosqueteiros, alta elite Então, eles estavam trabalhando nessa época Então, era muito prejuízo mesmo No caso, para você ser tipo um mosqueteiro bem sucedido Você tinha que, às vezes, fazer as missões por fora Que é por isso mesmo que você ganhava mais Isso Que é o caso da Artanha Que ele foi lá ver as agulhetas, ele ganhou mais dinheiro Ele lutou lá contra o Jussac e os outros, ele ganhou o dinheiro do rei Então, era isso que mantinha mais assim, mais riqueza Mas esses mosqueteiros eram todos pobres Exatamente O Artanha, assim como os amigos, ficou muito preocupado Perguntou a eles quantos seriam os equipamentos A gente fez uma conta Reduzimos o máximo que pudemos E mesmo assim, o valor é muito alto Cada um de nós precisaria de 1500 moedas de ouro para conseguir os equipamentos Gente, 1500 moedas O máximo de dinheiro Que eles pegaram na mão Foi 300 moedas Foi 300 moedas que eles dividiram e deram em 75 para cada Nem o rei deu isso O rei tinha dado 40 moedas E para o rei era muito E meio que foi Porque eles ficaram bem por alguns meses Agora, se 40 moedas, 10 Porque ele repartiu lá com os amigos dele Ele parrandiu Se deu 10 moedas e deu para sustentar ele por meses 1500 moedas Meu, pelo amor de Deus Tadinho dos caras Além disso daí mesmo Nossa, mas que caro É porque na época que começou o livro lá Que eles estavam no negócio Ainda não estava 100% na época de guerra Mas agora já estava começando a coisa Então todos os valores de equipamentos Sabe, dessas provisões Estava subindo muito Cavalo ficou mais caro Então, comida Até porque eles fecharam lá Lembra que o Duque falou que ia fechar os portos Então eles não estavam recebendo comida de fora As espessarias, tecido, roupa Vocês entendem, né? Aí, né? Aí deu ruim Aí começaram a ficar em pobres Isso é muito mais do que temos agora Nós quatro juntos temos apenas 400 moedas E 4 vezes 1500 moedas é 6 mil moedas Meu, olha o preço aumentando 6 mil moedas eles precisavam Darta olhou para Portos e falou assim Se é assim, deveríamos achar um procurador Portos logo se lembrou de sua amante Que era esposa de um procurador Logo exclamou Tive uma ideia Que bom, porque eu não tive nenhuma Além disso estamos nos enganando Não vamos conseguir tudo com 1500 moedas D'Artagnan, como é guarda de Sardes Consegue comprar o equipamento Mas nós que somos mosqueteiros Precisaríamos de pelo menos 2 mil moedas Já que ficamos na linha de frente na batalha Precisamos dos melhores equipamentos Porque, como a gente disse Os mosqueteiros eram a elite do exército francês Então eles eram a linha de frente da batalha Para matar de uma vez É, tipo assim D'Artagnan podia se virar com uma pistola Mas o outro tinha que estar com uma metralhadora Um tanque de guerra Em vez de estar montado num cavalo, um tanque de guerra D'Artagnan podia comprar um pé de pano Um chapéuzinho Tava feito E uma pistolinha e um estilingue Tava ótimo Mas os mosqueteiros não Fora os uniformes que tinha que ser Tinha que ser um bom cavalo resistente Bonito e todo esse treco lá Nem bonito, tinha que ser forte Um bom cavalo Um tanque de guerra 10 metralhadoras 45 churrasqueiras Além de que ele não precisava só dos equipamentos para eles Mas para os serventes também Porque os serventes também E o coelho para a guerra Pois é É engraçado É os serventes Eles todos preocupados Os serventes falam Meu Deus, se nem eles estão tendo dinheiro para comprar coisas para eles Imagina a gente vai morrer na guerra Eu não quero ir para a guerra Eu não sou mosqueteiro Por que eu vou inventar de ser um servente de mosqueteiro? Dá dó deles, tadinho Vai, procede Aí o D'Artagnan olhou Que ele estava falando que Por ser o guarda de sartes Ele ia conseguir os equipamentos mais fracos Mas poderia se armar melhor Aí ele olhou e falou assim Todo cheio de convicção Com um sorrisinho maroto e dizia assim Ah, meus amigos Mas logo seriam de vocês Consegui uma carta de aprovação Para ser um mosqueteiro Estou muito feliz Estou tão feliz E é gostoso estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Bom, os três amigos só se olharam assim Tipo, né? De vez comemorar com o D'Artagnan Só se olharam e fingiram que nem ouviram ele e continuaram o assunto Então precisamos de duas mil moedas Oito mil no total Onde acharemos isso? Atos então olhou para D'Artagnan E pediu que fechasse a porta E enquanto ele se afastava Ele cochichou aos outros D'Artagnan tem um diamante enorme Que poderia valer o resgate de um rei E ele tem um bom coração Ele não deixaria seus irmãos em apuros, né? Pobre D'Artagnan Pobre? Ele é rico! Pobre porque ainda não sabe que pela guerra Ele não vai conseguir se tornar um mosqueteiro a tempo Porque afinal tem uma toda uma cerimônia E ninguém tá nem pensando em fazer cerimônia Se vai ser dia 1 Já vamos partir para a guerra Puxa, verdade Não quero nem saber qual vai ser a sua reação quando souber Tá rindo D'Artagnan, gente Eu também fiquei com dor Mas continuando Faltavam 15 dias para o 1º de maio D'Artagnan estava nervoso E mesmo que fosse o mais fácil de equipar Não ficava nada tranquilo Ainda estava bem preocupado com Constance E mesmo que a rainha tivesse dito que faria algo a respeito Ele não se acalmava Atos não se preocupava com nada Até porque, gente Tava todo mundo muito mais preocupado com a guerra Que tava chegando muito mais perto Do que qualquer outra coisa Sabe? O pessoal só pensava em guerra É porque a guerra não é só você lutar É você vencer, né? Então Enquanto D'Artagnan estava todo preocupado Atos não se preocupava com nada Continuava dentro do seu quarto E dizia que as coisas se arranjariam sozinhas E o dinheiro do equipamento viria de uma forma ou outra E se não viesse Ele iria dar um jeito de se matar E evitar de ir pra guerra sem equipamento nenhum Não era tipo suicídio, suicídio de... Tipo coisa Ainda mais que ele tinha aquele negócio de Eu vou morrer com honra Então na cabeça do Atos Tipo assim Se até... Eu vou esperar Se nada acontecesse Se nada cair do céu E eu não conseguir o dinheiro Eu vou lá nos mosqueteiros do cardeal Vou arranjar briga com uns oito E vou ficar lá até algum deles me matar Aí ele fala Pelo menos eu morri em nome do rei tecnicamente Portes não dizia nada do que fazia Falava apenas que iria prosseguir com o plano que fez Aramis estava preocupado Mas nunca falava nada a respeito E se eles estavam preocupados Mais preocupados estavam ainda os serventes Que também iriam com eles a guerra Se os homens não conseguissem o dinheiro Todos eles iriam morrer De fome, frio, peste bubônico Essas coisas Não, é engraçado que esse negócio Ele estava tão preocupado Que o Aramis, o Portes e o D'Artagnan Eles ficavam andando na rua Procurando alguém que perdeu o dinheiro na rua Pra eles pegarem dinheiro pra eles Tipo, ficavam andando Paris inteira E eles saiam de manhã Eles saiam de manhã Cada um iam pra uma rua E ficavam andando Paris inteira Pra depois num horário Eles se encontraram de novo E ficaram E aí, você achou alguma moeda? Não, não achei nada Droga, por que ninguém tá perdendo dinheiro Hoje em dia? É exatamente isso Ficavam andando olhando pro chão Pra você encontrar alguma moeda Alguma bolsa Que o pessoal perdeu E aí, não achavam nada Enquanto isso O Atos estava lá Bebendo dentro de casa Ele falou que ia parar de beber Mas não parou não Portes começou a querer Colocar seu plano em prática E foi o primeiro a agir D'Artagnan estava andando Quando o viu entrar na igreja Sem pensar duas vezes O seguiu E a igreja estava cheia Naquele dia Tratou de ficar longe Do olhar de Portes Pra que ele não soubesse Que era seguido E com o tempo Viu que Portes trocava olhares Com uma moça bonita E a deixava tímida E vermelhinha de vergonha Mas de um tempo para o outro Ele mudou o olhar Para uma outra moça Mais a frente E isso deixou a moça De antes meio enraivecida A mulher que agora Portes olhava Também era bonita No caso, muito bonita mesmo E para a surpresa de Portes Ela ali olhou E todos os três Ficaram surpresas Com sua beleza Ela fazia a primeira moça Ficar no chinelo E isso a preocupou Vendo que havia ali Uma concorrente a altura D'Artagnan reconheceu A moça bonita Que agora olhava Portes Era a mulher de Meung Milady D'Artagnan voltou A olhar Portes E logo entendeu tudo A primeira mulher Era a amante de Portes A procuradora Como Estela Jadeiro mesmo falou Ela era ciumenta E Portes estava ali Causando ciúmes Olhando E gracejando com Milady Mesmo que ela nem desse bola Mas para a procuradora Que era muito ciumenta Era a gota d'água O que nos faz pensar agora É que o Estela Jadeiro falou Que a mulher era muito feia Vai feia que briga de foice Mas o D'Artagnan falou Que a mulher era bonita Não tanto quanto Milady Mas ela era bonita A gente acredita no gosto de quem No final das contas Quem tem gosto bom Gosto ruim No livro fala que a mulher Ela era assim Mais velha Ela não tinha Ela não era uma mocinha Ela já era uma mulher adulta Então ela era uma mulher bonita adulta E isso era estranho para eles Que antigamente Se a mulher já era adulta Ela já não era tão bonita Entendeu? Mas 50 anos Eu não acho que ela tinha não Eu também acho que não Parece que ela tinha uns 30 Porque a maioria das mulheres Aqui do livro Tem uns 20 anos Então quem é que tem Porque o gosto ali dos dois É totalmente oposto Um fala que ela é feia pra caramba O outro fala Não, ela é bonita Eu acredito que ela seja bonita sim Mas não realmente tão bonita É porque ali a Milady era Senão que o Portos Não ia ficar com ela, né? Então, o Portos era bem vaidoso Teria que ficar bem bonito também Mas vamos lá No final da missa A procuradora Foi falar com o Portos E furiosa falou Como está senhor Portos? Portos fingiu surpresa E a perguntou Oh, você era o Coquená? É você mesma? Como está seu marido? Ele continuou a se ouvir, né? Nossa, onde você estava? Que nem te vi Eu estava a dois passos de você Sério? Eu nem percebi Claro, só ficava olhando pra outra moça, né? Portos fingiu estar envergonhado E perguntou se ela havia notado Quem não notaria? Oh, ela é uma amiga minha Não consigo muito falar com ela Pois tenho um marido muito ciumento Ela me disse para eu vir aqui Para poder apenas lhe ver Ah, é? Senhor Portos Poderia me dar o braço Por um momento para conversarmos? Portos concordou com o ar triunfante E D'Artagnan reconheceu a jogada do amigo Pelo menos um deles conseguiria se equipar a tempo A procuradora e Portos saíram pelas ruas de braços dados E em dado momento ela falou Você é um grande ganhador, Senhor Portos Aquela mulher a quem olhava deveria ser no mínimo uma princesa Com uma criada, carruagem e... Na verdade ela é uma duquesa Você deve ser muito popular entre as mulheres Ainda mais com o tamanho a beleza que tem Como bem sabem, fui dotado com o tamanho a beleza Não poderia me faltar aventuras galantes Ai, como os homens podem se esquecer tão rápido? Não tão rápido como as mulheres pelo que eu vejo Eu posso dizer que fui sua vítima, senhora E em meu momento mais obscuro Quando precisava de ajuda e estava ferido Mal tinha o que comer, o dinheiro para pagar médicos Você mal se interessou em responder uma de minhas cartas Mas Portos Eu que deixei condessas, duquesas e baronesas por você E mesmo assim fui abandonado por você Mas a quantia que me pediu era muito grande E meu marido não queria saber te emprestar mais nada Mas custava responder minhas cartas Bastou que eu escrevesse uma carta para minha amiga duquesa Que ela me enviou mil e quentas moedas É mentira! A procuradora começou a querer chorar E bem abalada ela falou Por favor, Portos Prometo que se você se encontrar em situação deplorável de novo Eu vou te ajudar Não, não quero saber Então, você não me ama mais? Você machucou meu coração E eu vou sarar, eu sararei Por favor, Portos Também diga que eu vou atravessar Por favor Portos começou a ficar melancólico E via a procuradora Portos começou a ficar melancólico E via a procuradora começar a chorar Portanto falou Não, não amo mais ninguém além de você Pois no fundo do meu coração ainda tenho sentimentos por ti Porém não sei se está sabendo Mas em 15 dias iremos à guerra E eu me preocupo com meus equipamentos Sinto que irei morrer Não diga semelhantes coisas, por favor Tentarei fazer uma viagem de volta à minha terra natal Para conseguir dinheiro E como minha amiga duquesa tem terras perto das minhas Nós viajaremos juntos, sabe? Em duplinha Mas você não tem nenhum amigo aqui em Paris que pode te ajudar? Eu achava que tinha Tem sim, tem sim Eu quero Portos que você tenha a mim Vá amanhã à minha casa Você passará por meu primo Reprei Não importa, deixa eu chorar mais um pouquinho Vá amanhã à minha casa Finja que é meu primo e que veio de viagem Tem coisa a tratar aqui em Paris Mas ainda não tem procurador, tá? Venha na hora de jantar e por favor Tente suportar meu marido um pouquinho, tá? Ele já é de idade Pode em qualquer momento me deixar viúva Farei tudo por você, senhora Estamos reconciliados então? Por toda a vida Eu preciso ir agora Tchau, meu traidor Até logo, esquecida Adeus, meu amor Até chama da minha vida Porto ou porto, gente? Não, ele é bom Mas eu até acho engraçadinho a coisa deles Que eles tem esse negócio de se xingar e de se fazer apelidinho ao mesmo tempo Engraçadinho Ah, seu porco idiota Seu porco sujo, mas é fofo Ah, sua mão de vaca Mas é linda do mesmo jeito É tipo os dois Continuando D'Artagnan não havia seguido portos e sim Milady E não conseguia muito bem acompanhar a carruagem Apenas ouviu Milady falar que fossem a um tal endereço D'Artagnan decorou o endereço e muito animado foi procurar plancher E o pediu para preparar dois cavalos Pois o Messie de Treville havia emprestado alguns Tipo, ah, você não tem cavalo? Ah, por enquanto você pode usar um dos meus, D'Artagnan Ele não estava só à disposição do D'Artagnan Tava também do Porto, do Aramis e do Atos Só que o Atos, ele fala que ele não vai usar porque não é dele Tipo, não O Atos tem muito disso Eu só monto em coisa que é minha E o D'Artagnan vai falar tipo, vá orgulhoso O Atos, ele não empresta Se alguém tá precisando, ele não empresta, ele dá E ele também não pega emprestado Ou ele compra, é tipo, ele tem que comprar Então tipo, é isso gente, é isso É, o Porto de vez em quando pediu emprestado alguma coisa pra ele Falou, não, tô te dando, calma aqui E assim que o D'Artagnan falou com o Plachê Ele foi até a casa de Atos E lá ele fofocou sobre a vida de Portos Falando sobre a procuradora E propôs que Atos fizesse o mesmo Atos, nenhuma mulher princesa do Queso Ou qualquer outra coisa resistiria a seu jeito de príncipe Atos Você é irresistível, cara É tipo isso que ele falou Ah, vai arrumar o que fazer D'Artagnan, vai? Já arrumei Atos Encontrei a mulher de Meung e vou descobrir de uma vez por todas quem ela é Está apaixonado por ela, D'Artagnan? Claro que não, eu amo Constance Mas todas as buscas que fiz por ela foram inúteis Além disso, essa tal de Milady me deixa inculcado Sei lá, parece que de algum jeito ela afeta na minha história Tá, vai Vai lá se divertir, vai Ele seria tipo um grupinho de galãs Porque todos eles eram bonitos Todos eles eram galantes Todos eles eram habilidosos É Tipo, sabe? Eram os melhores caras de Paris, assim É Os melhores partidos É Ele seria aquele grupo de amigos que você olha e não consegue se decidir É a própria as três mosqueteiras Elas três são bonitas e... E talentosas Tanto que na música meio fala Só podemos ser assim Bonitas mais no fim Não se engane com o que vem Lá 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 Procede Continuando Daetanto foi junto de Planchê Milady conhecia seu nêmesis, o homem de Meiyung E foi seu nêmesis que sequestrou Constance Se soubesse de Milady, saberia de seu nêmesis E se soubesse de seu nêmesis, saberia de Constance Quando chegaram o endereço que Milady disse para o lacai da carruagem Planchê reconheceu o homem parado à frente de uma casa e perguntou a Daetanto Ei senhor, conhece aquele cara com cara de trocha? Não sei, Planchê, mas me parece familiar E é senhor, aquele é o servente do gentil homem que você atacou e roubou a carta Ele é nocaio do Conde de Wards